Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voando Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colore a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O Clube das Winx Traição Blum Blum Finalmente nos encontramos Meu precioso anjinho Onde eu estou? Aqui não é o reino de magias Não, e nós não temos muito tempo Tempo pra que? Quem é você? Eu sou Daphne Escute com atenção Blum Você deve vir até mim Mas eu Eu Venha Blum Venha até mim Venha até mim Blum Você deve vir até mim Eu estou aqui Eu estou indo Espera por mim Espera aí, não me diz É você, Flora Eu reconheci você pelo perfume Para de brincadeira Eu vim aqui por causa da Blum Quarto errado Esqueceu que ela dorme no seu quarto Estela, ela está fazendo aquilo de novo Você não entende? Entendendo o que? Está vendo? Ela está falando com alguém enquanto dorme Ah, isso é muito normal Ela deve estar tendo um pesadelo Sei lá Não é um simples pesadelo Olha pra ela Não vai, eu estou indo Espera É impressionante Parece que ela se transforma enquanto dorme Devíamos fazer alguma coisa Vamos chamar as meninas De repente, a Tecna pode ajudar Ou então a moça Flora Não, eu acho melhor chamar a Griselda Não, acho que não Vamos falar com a Dona Faragonda Vai ver, é melhor não fazer nada Sei lá, dizem que o senhor... Flora, escuta Flora O que é? Fica calma Senão eu vou me aborrecer com você Aí eu vou falar mais alto E você vai achar... Estela, Flora Meninas, por que toda essa briga? Não, não foi um pesadelo Também não foi um sonho Eu, eu não sei Preciso de mais detalhes É difícil explicar Era muito mais real do que um sonho Hum, projeção cognitiva plástica Com ressonância físico-química Tinha um monte de cores E aí eu vi o rosto de uma mulher linda Aparição evanescente físico-plasmática Nível 26 Aí, Tecna Dá pra parar com o seu negócio? Tudo bem, Musa A Tecna tá fazendo um diário dos meus sonhos Pra depois analisar Se a gente fizesse um eletroencefalograma Enquanto você está dormindo... Pode esquecer Aliás, Estela Eu queria que você não viesse mais No meu quarto à noite E daí? Eu acordei você Só isso Eu processei os dados Do meu analisador de sonhos E há uma grande chance De ser uma mensagem psicomágica Quer dizer que aquela mulher Estava tentando se comunicar comigo? Através do seu sonho? Sim A partir das ondas de memória Que ela deixou no seu córtex Eu cheguei a isso Então, o que acha? É a mulher? Tecna Você é uma verdadeira bruxa tecnológica Eu preferia ser chamada de fada Mas valeu Pensando bem Eu tenho certeza De que já vi antes É claro Agora me lembro Foi em Magix Na praça central Ela não estava andando Estava olhando pra mim Da fachada de um prédio Já saquei Isso aí é indigestão Meu estômago está ótimo, Estela Eu quis dizer indigestão mental Você está pensando demais É época de provas Está estudando demais E já que você é uma querráquia Seu cérebro não está acostumado com isso Entende o que eu digo? Não entendo, não Escuta Foi só um sonho Só isso Não foi um sonho Blum, bum Isso é poético ou sarcástico? Bom, Tecna É o som que escutamos Quando uma bola estoura Quando as coisas ficam fora de proporção Está dizendo que eu inventei E eu não inventei Primeiro eu só ouvia uma voz Mas ontem eu comecei a ver Bum Eu vi, era real E eu vou provar pra você O que? O que eu disse? Para que essas caras? O que foi? Eu vou mostrar Vou mostrar pra elas Bom dia, Blum Ainda pesquisando Para o trabalho de história da magia? Mais ou menos Estou procurando um livro Mas eu não sei por onde começar Eu só sei o nome dele Vá até a prateleira de pesquisa Atrás dessas estantes E diga o nome A biblioteca procurará pra você A biblioteca? É, vai logo A biblioteca vai procurar Daphne Nossa, que rapidez Bem mais rápido do que na internet Vejamos Daphne Ah, eu não quero saber o significado Eu quero saber sobre uma fada Chamada Daphne Daphne é a fada Ei, olha quanta coisa Tá legal Daphne, uma das nove ninfas de magia Que são as supremas fadas Que governam a dimensão mágica Durante um longo período Depois do desaparecimento do dragão Daphne, linfa de magia Não, espera Para, já chega Dona Barbateia O que está vendo? Ah, não Os livros raros O portão dourado Dona Faragonda Ah, não Tá legal Já chega Chega de livros, por favor Para Glossus O sistema de busca da biblioteca Precisa de uma revisão Ah Ah, tudo bem Blum, terminou O portão dourado ia abrir Se alguma coisa tivesse acontecido A esses livros Eu nunca me perdoaria Todos esses textos poderosos Escritos para e por magos Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Você está bem? Estou Ótimo, agora vai embora Pode continuar sua pesquisa depois Obrigada Daphne, linfa Dona Barbateia Sim Arrume os livros e feche a biblioteca Sim, é claro Fechar a biblioteca? Sim, e não use magia Depois do que aconteceu É melhor prevenir Sem magia? Isso mesmo Espero que isso não seja um problema É, quer dizer Não é Eu não entendo Eu não disse nada de errado Eu só fiz um simples comentário Só isso Ah, tá Então defina, simples Vê se faz que nem suas plantas E fica quietinha, tá bom? Elas sabem que se deve pensar antes de falar Bem diferente de uma princesa conhecida nossa Não começa, musa Senão eu... Senão o quê? Senão eu vou falar de uma outra coisa Sobre garotos, por exemplo Que chato Se não se importam Eu tenho que estudar pra amanhã E aqui é o meu quarto Ah, qual é, musa? Fecha esse livro e desembucha Todo mundo sabe que a Tecna Fica toda vermelha Quando ela vê o tio O quê? Isso não é verdade E tá na cara que a Bloom Tem uma quedinha pelo Brandon E eu confesso que eu acho O Sky uma graça Mas é só isso Agora vamos falar do Riven Riven? Hum... Eu tenho que estudar O cara nem olha pra você Estela! Para! Calma, Flora Eu só estava perguntando Ah, não escutou o que eu disse? E eu não ligo pra garotos Ah, brincadeirinha Mas quer saber? Desde o dia da rosa O Riven só liga mesmo é pra Darcy Mas você não sabia disso Você não estava com a gente Tá legal Eu não tenho nada a ver com isso Nada mesmo Pra que essas caras, gente? O que foi que eu disse? Estela! É isso, Kiko Valeu Vamos contar pras meninas E depois... Oh, olha a Musa Era quem eu estava procurando Oi, Musa Você não vai acreditar No que aconteceu comigo Eu estava na... Biblioteca O que foi que deu nela? Ah, Brum Eu sinto muito Tudo bem, Estela Isso acontece Não, não Sinto muito pelo que aconteceu antes Não devia ter implicado com você Eu sou meio sensível Eu também tenho que pedir desculpas à Musa Sabe onde ela está? Ela foi por ali e parecia chateada Oh, não me diga Musa! Oh, não Ela pegou o ônibus Foi embora Quem é que vai pegar ela agora? Estela, diga o que foi que aconteceu Ai, hoje eu não estou conseguindo fazer nada certo Ah, isso é novidade? É, eu mereço mesmo uma bronca Mas me diz O que foi que você fez com o seu cabelo? Escovou com a batedeira? Estela Estação Magix Às vezes a Estela é tão insuportável Ela consegue me tirar do sério Eu não aguento isso Olha o que ela me fez fazer Tô falando sozinha O que tá havendo? Vocês precisavam ver As bruxas estão dando uma festa? Não Não pode ser Entendeu? Ivan, tá com a Darcy? Você é muito especial, Ivan Mas é uma pena O que é uma pena? Que o seu talento Sua energia Sua ambição E sua coragem Sejam desperdiçados na Ponte Rubra Você podia ser bem melhor Se você fosse um de nós Poderia ser muito mais poderoso Hum Gostei disso Pra nós tudo que importa é saber que podemos contar com você O resto deixa pra depois Nós não gostamos daquelas Wings E nem dos amigos delas Você também não gosta, não é? Mas de hoje em diante Você e eu Estaremos juntos Unidos Pela magia Ah, olha só quem está aqui Olha, é uma das fadinhas Por favor, hoje não, tá legal? Eu não tô com vontade Pera aí Onde você pensa que vai, garota? Pra o Fer Ah, não vai não Primeiro vai dizer porque estava espionando a nossa amiga Darcy Eu não estava espionando ninguém Muito menos a Darcy Você sabia que a Ice reconhece um espião de longe? Aposto que estava espionando o Raven Você é caidinha por ele, né? Me deixa em paz Sua ridícula Outro dia o Raven disse que não liga nem um pouco pra você Nem um pouquinho Eu, eu não acredito Ela me deu um tapa Puxa Ficou até a marca dos dedos dela Tá doendo? Mas é claro que tá Me desculpe, Ice Eu não quis te machucar Você Você vai pagar por isso Aí Chama as garotas Vamos ensinar a essa Wings Uma lição que com certeza Ela não vai esquecer O que quer fazer? É, qual é o problema, Ice? Precisa de reforço pra brigar comigo? Eu não quero brigar, queridinha Eu só quero dar um trato especial nessa sua carinha linda E aí, moçada, querem se divertir? A Ice vai dar uma lição em uma fadinha Vamos lá Lucy, não vai não Fica comigo É uma idiotice se meter num negócio desses Ai, se a poderosa não está Tão vista essa vez Ela repara em mim Eu não quero perder essa chance Parabéns, Stella A musa foi embora E você nem sabe que ônibus ela pegou O único ônibus que para aqui vai pra Magix Não precisa ser gênio, Flora É, mas ela pode ter descido em qualquer lugar Precisa de um príncipe, minha princesa Oi Que isso, a gente sabe o nome dele Relaxa Oi, Tecna Oi, Blum Vimos vocês no ponto de ônibus E viemos oferecendo uma carona Oi, Brandon Nossa, chegaram bem na hora River não está com vocês? River Depois do que houve no baile da Rosa Ele saiu do grupo Ele decidiu integrar outra equipe de especialistas E pra gente está tudo bem Nós temos que encontrar a musa Ela foi pra Magix Bom, então entrem Estamos indo pra lá No caminho vocês nos contam o que aconteceu Vamos Não foge, Lucia Não adianta Vão embora O que estamos esperando? Vamos acabar logo com ela Parem com isso, parem Ah, Ivan, me ajuda, por favor Por que eu faria isso? Olha ela Olha ela Estou indo atrás dela E está num beco sem saída Vamos ter que agir de pressa Ah não, e agora? E agora? O que eu faço? Não tenho como sair daqui Parece que você não tem pra onde ir Fadinha Mas o que é isso? Amiga, esposa Amiga, esposa Comigo também Comigo também Quer pegar pesado, é? Já que é isso que você quer Vamos lá, meninas Vamos lá, meninas Isso, show! Transformar! Podem desistir Pois com toda a fé que temos na magia Sei que vamos derrotar Somos as fritas Somos as fritas Estrela 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 O que é isso? Obrigado, Príncipe Sky. De nada, moça. O que é isso? Obrigado. Ah, não! Bruxa maldita! Aguenta firme, Tecno. Que lindo. Bombinhos congelados. Ridícula. Ah! Vou te esmagar que nem uma barata! Musa! Opa! Aonde você pensa que vai? Sai da frente, senão... Quem é ela? Será que... Sim, é ela! Mulher! Não! O que é isso? Dorsey! Dorsey! Vamos embora, gente! Boa! 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 Vamos fora daqui! Brandon, você tem ideia do que está acontecendo? Eu não tenho ideia, Sky. Bloom! Como é que você está? Melhor, obrigada. Com tanto carinho, não podia estar melhor. Tão tempo, Stella. E como você está, Musa? Agora eu estou legal, Sky. Estamos chegando à Alfeia, Brandon. Tem certeza de que pode ir sozinha? Ainda parece meio fraca. Tá tudo bem. É melhor que não nos vejam com vocês. Segui assim... Eu ainda só não entendi como é que você sozinha conseguiu derrotar as três bruxas. Eu também não. Pelo menos hoje eu aprendi uma coisa muito importante. Você finalmente descobriu que eu sempre tenho razão, não é? Não. Nunca vá a lugares que as bruxas costumam frequentar. Musa, dá pra admitir que eu tinha razão sobre você e o Riven? Tanto faz. Hoje eu vi ele em ação e pra mim ele perdeu completamente o charme que tinha. Mas uma coisa eu sei. Nunca mais quero ver esse cara. Ele é um idiota. Ah! Você admitiu. Admitiu o quê? Eu não disse nada? Você disse sim. Eu tinha razão. Eu tinha razão sobre você e sobre a Tecna e também sobre a Bloom. Sobre mim? Sobre mim e o quê? Você sabe sobre você e o... É... Ninguém. Não é, Estela? É... É isso. Claro. É melhor eu parar de falar. Ai, acho que eu quebrei a unha. Por que a gente teve que sair tão depressa? Eu nem tive tempo de me despedir direito do Riven. Precisamos fazer uma reunião já. Por quê? Acho que eu descobri uma coisa. Uma coisa sobre o quê? Sobre a Bloom. Até agora eu não achava que era verdade. Entre. Com licença, eu vim avisar que já terminei de arrumar a biblioteca. Muito bem. Se não precisar de mais nada, será que... Ah... Sabe, tem uma coisa. Se a Bloom tentar saber mais sobre Daphne, a ninfa, temos que evitar que ela tenha acesso a mais informações. Ficou bem claro? Sei que somos mais que irmãs. Amigas de almas, gêmeas e um só coração. As garotas do Clube das Winx. Wings. O Clube das Winx. Energia. O mundo das Winx. Sobe o signo das Winx. O Clube das Winx. O Clube das Winx. Sei que somos mais que irmãs. Unidas pelo mesmo destino e a mesma voz. Não estamos sóis então. Nós somos mais que irmãs. Amigas tão felizes. Voando assim. Com a magia do Clube das Winx.